Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o acidente aconteceu no KM 116 da BR-418 na tarde do último sábado. Um dos motoristas envolvidos no registro disse que seguia com seu veículo Scania sentido Teóflotone Carlos Chagas quando numa curva deparou com uma carreta em sentido contrário praticamente em sua mão de direção. Para não bater de frente ele virou para o lado, mas mesmo assim bateu a cabine no baú do lado esquerdo. Ambos os motoristas sofreram ferimentos e foram socorridos por unidades do SAMU. A pista ficou parcialmente interditada dificultando o tráfego por várias horas. O outro motorista informou a PM que quem estava no sentido contrário era aquele que havia passado a primeira versão. Diante das divergências de informações e dos fatos, a polícia informou que as causas do acidente serão apuradas. O fato foi registrado após o entroncamento que dá acesso à cidade de Ataleia. Apoio de Ataleia Apoio de Ataleia Apoio de Ataleia Obrigado.